E direto da redação agora, a repórter Bárbara Lauria traz informações para os candidatos que se inscreveram no programa CNH Social do governo de Goiás. Ela tem todas as informações pra gente, né Bárbara? Boa tarde, a lista já está divulgada, né? Oi Liliane, está sim, boa tarde pra você e pra todo mundo que acompanha o TJ Goiás. A lista foi divulgada e já está no site do Detran, esse que está aparecendo no seu vídeo. Os candidatos devem entrar lá, verificar se foram selecionados, efetuar a matrícula online no portal, imprimir esse comprovante e levar em alguma das unidades dos VATVUPS ou do próprio Siretran. Nessa primeira etapa foram selecionados 2.010 candidatos para a CNH Social. Eles estarão isentos das taxas do Detran, não vão pagar os exames médico e psicológico, junta médica, quando se tratar de candidato com deficiência e toxicológico. Exigido para a categoria profissional, que também contempla a CNH Social. Por meio de parcerias, serão oferecidos ainda o curso teórico de legislação de trânsito, as aulas práticas de direção e até 3 retestes. Quem deixar de cumprir o prazo ou não apresentar os documentos necessários, será automaticamente desclassificado. Caso essas vagas não sejam preenchidas, uma lista de reservas será publicada no dia 27 de fevereiro. Então, uma boa oportunidade para esses 2.010 candidatos que conseguiram serem aprovados para fazer a CNH Social. Vai poder tirar em diversas categorias, inclusive a profissional que vai ajudar muita gente. E eu tenho uma outra informação, Liliane, não fica com saudade que eu estou saindo de férias. Meu último direto da redação, eu volto daqui 15 dias, viu? Vou te contar, viu? Vai aproveitar para descansar um pouquinho. Lembra do presente, então, quando voltar das férias, viu? Obrigada pelas informações, Bárbara. Boa tarde, boas férias para você, então. Aproveite. Obrigada.